Oi gente, tudo bem? Estou aqui um pouco mais rápido pra falar uma notícia pra vocês Que os vídeos agora do canal não vão ser mais meio dia Vão continuar sendo todos os dias os vídeos, mas vão sair às 18 horas em ponto Tá bom? Então fica de olho no canal, quem sabe tá vindo mais novidades pra ir Mas 18 horas em ponto terá vídeo novo, que por sinal hoje vai ter vídeo novo além desse, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!